Você não acha que obra pública superfaturada é coisa de agora no Brasil, né? Você acha mesmo que uma estrutura erguida assim tão rapidamente é mesmo segura, não corre o risco de cair? Bom, Geraldo, nessa vida tudo pode cair. Você não acha que a corrupção apareceu agora por aqui, né? Quem carimba 20, carimba 21, um barão a mais, um barão a menos, quem vai notar a diferença? Carimba! Você não acha que o jeitinho brasileiro foi inventado há pouco tempo, né? Como se diz do bom português, toma lá, dá cá. Isso tudo já vem de outros carnavais. Aquela carimbadinha mágica. E o amor acontece mais uma vez. Terça, dia 19. E assim fazemos o amor acontecer. Estreia Filhos da Pátria. Uma história da nossa história. E aí E aí